Vou falar pra vocês hoje um pouquinho sobre o tratamento da enxaqueca. Muitas pessoas sofrem de enxaqueca, né? A gente até conversou isso num vídeo. Você precisa procurar um médico pra saber que tipo que é a sua dor de cabeça pra saber se é uma enxaqueca. Mas bom, você tem uma enxaqueca, vamos lá. Tem como eu melhorar, doutor? Tem como eu tratar? Tem cura a minha enxaqueca? É a dúvida que todo mundo tem. Então, olha, tem tratamento sim, tá? O tratamento, na verdade, ele é dividido em três grandes pilares. Primeiro, tem o tratamento que é pra tirar a crise de dor de cabeça quando eu tenho a dor de cabeça. A gente chama isso de resgate. Então, tive dor de cabeça, vou tomar um remédio potente pra que em poucas horas eu tenha alívio da minha dor, minha dor desapareça. Esse é um pilar do tratamento. Eu tenho um tratamento que eu chamo de preventivo. Como que é isso? É uma medicação que eu vou ter que tomar todos os dias pra evitar que minha dor de cabeça aconteça. Então, são medicações cujo intuito é o quê? Não deixar a pessoa ter dor de cabeça. Tem que tomar todos os dias. Tem várias medicações que dá pra escolher. Depende muito de pessoa pra pessoa. E a intenção é fazer a pessoa não ter muita dor de cabeça. Então, quando a pessoa tem uma frequência de crises muito alta, tem muitas vezes no mês dor de cabeça, ou que quando essa dor vem a pessoa perde o dia de trabalho ou tem que ir pro hospital, normalmente a gente trabalha esse segundo pilar aí. O remédio preventivo, que é super importante. E o terceiro pilar do tratamento é você o quê? Identificar no seu dia a dia o que tá te levando a ter crises de enxaqueca pra evitar esses fatores. Talvez essa é a dica mais importante de todas. É o que todo mundo esquece de fazer. Muitas coisas no nosso dia a dia levam a gente a ter crises de dor de cabeça, crises de enxaqueca. A gente tem que evitar elas. Se não, pode ter o melhor médico do mundo, o melhor remédio do mundo. As crises continuarão vindo. O que eu tenho que evitar? Por exemplo, eu tenho que comer certinho. Se eu não me alimento regularmente, se eu fico em um período grande de jejum, a pessoa que tem enxaqueca vai ter uma crise de enxaqueca. Cheiros fortes. Então, perfume muito adocicado, perfume cítrico, produtos de limpeza como desinfetante, veja, jaques, mister músculo, cetona, esmalte, tinta fresca, fumaça de cigarro, poluição. Então, se no seu dia a dia você tá se expondo a esses cheiros, tem que melhorar isso também. Tem que trocar a marca do perfume, tem que fazer unha em um ambiente arejado, bem ventilado, tem que evitar ambientes com tinta fresca, produtos de limpeza também, sempre mexer em ambientes mais arejados, de repente usar uma máscara pra proteger, pra não incomodar tanto, enfim. Sono ruim. Então, pessoas que dormem mal vão ter dor de cabeça. Se você dorme mal, você tem que corrigir seu sono, descobrir por que que tá dormindo mal, intervir nisso pra dormir bem, porque se você dorme mal é um fator pra ter dor de cabeça também. É outro exemplo. Estresse excessivo, nervosismo, preocupação demais, ansiedade demais, tristeza demais, enfim. Qualquer coisa que esteja atingindo o seu emocional vai gerar também crises de enxaqueca em quem tem enxaqueca. Resumindo, então, os três pilares. O remédio pra tirar a dor quando a dor acontece, um remédio pra prevenir a dor, pra não deixar que a dor aconteça, e a modificação aí no estilo de vida. A modificação no estilo de vida é tão importante quanto as medicações, hein? Fica essa outra dica pra vocês, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre enxaqueca, tem muita coisa pra falar ainda sobre essa doença. Até semana que vem, tchau, tchau! Tchau, tchau!